Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Há 15 anos no Catar, técnico André Lima considera país pronto para a Copa do Mundo. Um brasileiro em especial vem acompanhando dia a dia os preparativos do Catar para a disputa da próxima Copa do Mundo. Há 20 anos no Oriente Médio e 15 no país, o técnico Dual Core, André Lima, fala com propriedade do assunto. Totalmente adaptado ao estilo de vida do mundo árabe, ele evidenciou não só a organização, mas também o conforto das instalações, inclusive dos estádios. Tenho toda certeza que essa Copa pode ser uma das maiores da história. A organização chama muita atenção, e as instalações são as melhores. O Catar fez uma espécie de evento teste com a realização da Copa Árabe de seleções, no qual Tunísia e Argélia fizeram a final. A resposta foi muito positiva e ficou provado que o país tem total condição de receber as melhores seleções do mundo, disse. Apesar da pequena dimensão do país, André Lima acredita que, com a proximidade da competição, a população local irá se aliar ao grande número de turistas que visitarão os oito estádios. O treinador de 50 anos lembrou de um evento anterior, que foi muito bem sucedido no Catar. Igual quando o Flamengo, do Jorge Jesus, esteve aqui para disputar o Mundial de Clubes, conseguimos ter um pouquinho dessa sensação. O Catar é um país pequeno, e que conta com, aproximadamente, 3 milhões de habitantes, mas tenho certeza que o retorno do torcedor vai ser o melhor possível, encerrou. André Lima é um dos poucos brasileiros a ter o certificado de conclusão da licença PRO da AFC, Confederação Asiática de Futebol, o que permite ao treinador exercer a sua função em qualquer clube do continente asiático. O treinador estará à frente da equipe na partida da próxima quinta-feira, diante do Catar SC, pela Copa do Catar.